Esse é o TJ Wizard caralho O BRUXO DAS AMERICA Mas isso é o Léo da 17, o sucesso tá molhado Prepara essa buceta que hoje é balão O balão das casinhas vai, é só manda lá Eu quero ver, tampa com a bucetinha Também eu quero ver, tampa com a bucetinha Também eu quero ver, tampa com a bucetinha Para as cachorras, para as safadas Para as taradas e para as ordinárias O voos e que ele tá cantando Putaria improvisada para a vida, relaxa Faz quadradinho a piroca e vem cabocar na minha vara Faz quadradinho a pirata E vem com a boca na minha vara Com as quadras e na pirata E vem com a boca na minha vara Com as quadras e na pirata E vem com a boca na minha vara E vem com a boca na minha vara E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas isso é o Lada 17, sucesso com a mulher Preparança, você tá aqui, hoje é balão O balão das casinhas tá, é só mandalão Tem uma cobertura né, tá, é só mandar A gente se apetece com a mulher A gente se apetece com a mulher E, a gente se apetece com a mulher Tão bem, eu quero ver Tão pra cá, vizeguinha Tão bem, eu quero ver Tão pra cá, vizeguinha Tão bem Pra as cachorras, pra as safadas Pra as taradas e pra as ordinárias O Vuzi que ele tá cantando putaria Improvisando a panavida Relaxa e faz guarda de rapiroca E vem com a boca na minha cara As quadras e rapira E vem com a boca na minha vara As quadras e rapira E vem com a boca na minha vara As quadras e rapira E vem com a boca na minha vara As quadras e rapira E vem com a boca na minha vara